Fala galera do YouTube, tudo bem? Meu nome é Juliano e bem-vindo ao canal GoPocket. Hoje galera, eu vou aplicar aqui uma película de vidro que eu comprei no AliExpress. Chegou rapidinho, chegou aí acho que 10 dias. Vamos conferir aqui se a película é boa, realmente vai dar certo aqui, pois o meu PS Vita é o FET e aparentemente essa película aqui serve nos dois. Eu achei um pouco estranho, mas vamos tentar aqui e ver o que acontece. Ela chegou faz cerca de uma hora, já vou abrir aqui e aplicar aqui para vocês verem a aplicação. Vamos abrir aqui, deixa eu pôr o meu Vita aqui do lado, vamos abrir aqui a embalagem. Vê se realmente a película vai dar certo no Vita aqui. Olha, ela veio bem embalada galera. Vem numa caixinha de isopor. Achei bacana isso, pois é uma película de vidro né? Então, é bem frágil, achei bem legal, os caras mandaram bem embaladinho aqui no isopor. Vamos ver se ela chegou intacta né? Nossa, muito legal galera. Vou deixar o link na descrição, para quem quiser comprar uma película dessa para proteger aí seu Vita. Veio os paninhos né, para fazer a limpeza. Vem aqui uns adesivos, para você poder puxar ela, para poder manusear pelo jeito. E, aqui deve estar a película. Então, como eu disse para vocês ó, aqui está falando que é uma película premium de vidro temperado e tal. Ela serve tanto no PS Vita Slim, como no PS Vita Fat. Aí, a gente vai tirar a dúvida agora né? Vamos colocar aqui e ver se vai cobrir a tela, se vai dar certinho. Deixa eu colocar aqui de lado. Abrir aqui a embalagem para ver. Realmente é um vidro aqui bem... É bem espesso mesmo ó, parece que protege bem. Vamos colocar aqui só para dar uma olhada. É assim que ela vai ficar ó. Realmente, dá certinho. Vai proteger somente a tela mesmo viu galera. Aqui, eu tinha a opção dessas películas que protegem tudo aqui. Mas, eu acho que a tela é o mais importante, né? Para não riscar e nem danificar ela. Então, eu preferi comprar essa película aqui mesmo. Então, vamos lá. Vamos aplicar ela aqui. Ver aqui como é que fica. Se é difícil, se é fácil. Eu vou fazer aqui então a aplicação. Bom, aqui a gente vai primeiro abrir o pacotinho 1, né? Que é o molhadinho, né? Que vem com álcool para tirar todos os resíduos da tela. A aplicação disso aqui é a mesma coisa aqui de celular, né? Então, não tem muito segredo não. É só a curiosidade de ver se vai ficar realmente, se vai ficar bem legal aqui no PS Vita. O meu, por sorte, não tem riscos praticamente. A tela está até bem conservada. Caso vocês não saibam, eu comprei esse PS Vita no Mercado Livre. Tem um vídeo aí. Pois foi o primeiro vídeo do canal. Caso alguém tiver interesse em assistir. E ver como que eu comprei, como que eu encontrei. Bom, agora vamos secar aqui o álcool, né? Para tirar os resíduos. Deixar ela bem sequinha. Aparentemente deve ser bem fácil, né? Pois é só posicionar aqui nas curvas aqui. Não tem detalhe de câmera. Essas coisas igual de celular, né? Vocês podem ver aí que depois de limpinho a tela está praticamente intacta do meu Vita. Então, para conservar, achei legal comprar essa película aí para deixar ele mais protegido. Bom, aparentemente não tem nenhuma sujeirinha. Deixa eu só dar mais uma. Bom, agora é só as marquinhas de uso mesmo. As marquinhas bem leves mesmo. Bom, pelo que eu entendi aqui é a parte de trás, né? E é aqui que vai encostada no Vita. Tirar aqui. Com cuidado. E tentar encaixar aqui para ela ficar bem uniforme aqui. Para ficar igual dos... Um pouquinho mais para cá. Eu acho que é isso aí. Agora é só a gente deixar ela limpar o ar aqui, né? E pronto, galera. Está aplicada aqui a película de vidro para proteger o Vita. Ficou... Ficou bom. Ficou certinho. Ficou um pouquinho mais para o lado de cá, mas... O que importa é que está bem protegida a tela. É isso aí, galera. Aí, ó. Quem tiver interesse, de repente, quer proteger o seu Vita, comprar uma película... Recomendo. A película foi super barata. Comprei no AliExpress. Chegou rápido. E parece ser muito boa. Pelo menos ela é bem grossa aqui. E a qualidade dela... Liga o Vita aqui para conferir. Depois, com o tempo, você se arra aqui, né? Ó, ficou bem sensível. Ficou bastante sensível. Não perdeu a sensibilidade, pois... Achei ela bem grossa mesmo. Protege bem mesmo. Perfeito, galera. Muito boa mesmo. Gostei. É só um vídeo aí, dando a dica para você proteger o seu Vita. É um vídeo bem simples, né? E eu achei legal mostrar para vocês a aplicação da película. E também dar a dica aí. De repente, alguém está interessado e quer proteger o Vita, como eu disse. Vale a pena, né? Pô, é um portátil aqui que tem que cuidar com bastante carinho. Beleza, galera? Se você gostou do vídeo, dá aquele like aí para ajudar. Se inscreva no canal. E aguarde que vem novidades aí. Valeu! Tchau. Tchau.